Nós estamos aqui no terminal da Praça A, um dos mais movimentados aqui da capital. E olha Silvia, esse questionamento que você me fez, na hora que você passou a bola pra cá, eu te respondo na lata e sem medo. O decreto e essa ordem que foi intitulada aí pra que todos andassem sentados, não está sendo cumprido. Desde o momento que nós chegamos aqui no terminal, nós presenciamos vários ônibus chegando e saindo daqui do terminal simplesmente lotados. Esse aqui, por exemplo, que nós estamos mostrando agora, claro que naturalmente ele está mais vazio um pouco porque vários já saíram aqui do local. Mas ônibus que estão chegando aqui, Silvia, esses ônibus estão saindo daqui lotado. Não há, pelo menos a nossa equipe não presenciou nenhuma fiscalização aqui no terminal por parte de fiscais da prefeitura, fiscais da empresa. Ninguém aqui está fiscalizando nada. Ou seja, o ônibus que chega lotado, ele deixa o passageiro do lado de lá, o passageiro vem pra esse lado de cá, como nós estamos mostrando agora, e todo esse pessoal vai sim entrar no mesmo ônibus. E às vezes os ônibus que chegam aqui já chegam de outra plataforma lotados. Ou seja, essa fiscalização não está acontecendo. Agora fica uma dúvida, fica uma pergunta no ar. Por que que todos têm que cumprir o decreto, mas as empresas do transporte público, elas não são obrigadas? Aqui não há fiscalização. Aqui não há ninguém da empresa e muito menos da prefeitura, de qualquer outro órgão que venha fazer essa fiscalização pra fazer essa ordem judicial de fato ser cumprida. Isso não acontece hoje. Claro, é o primeiro dia aí que está valendo esse novo decreto, esse decreto que foi já comentado no final de semana, mas que foi divulgado amplamente no final de semana e hoje durante todo o dia na nossa programação. Mas essa ordem da justiça, de que todos os passageiros tinham obrigatoriamente que andar sentados, não está sendo cumprida. Essa ordem está sendo descumprida. Nós estamos aqui ao vivo no terminal da Praça A. Olha aí, toda hora chega o ônibus, olha como a gente está vendo aí esse do Eixão. Muitas pessoas em pé descendo agora desse ônibus pra pegar outro ônibus e eles estão chegando sempre. Claro que esse horário agora, eles chegam um pouco mais vazios, mas daqui a pouquinho a coisa pode piorar. Pois não, Silvio? A questão que eu estou observando é a seguinte, a prefeitura disse que vai fiscalizar, ajudar na fiscalização rigorosa, de uma forma imponente, rigorosa, em cima do transporte público. Mas você acaba de dizer pra gente que não tem fiscalização no terminal da Praça A, que é o fluxo ali de milhares e milhares de pessoas por dia. Ou seja, se num terminal desse, onde o fluxo é ligeiro, passa gente em cima de gente, todo momento, será que está acontecendo realmente essa fiscalização? Começou hoje ou não aconteceu de forma alguma? É uma coisa que tem que fazer a gente pensar muito bem sobre isso, até porque, Fred Silveira, já já a gente vai trazer as informações que acabaram de chegar sobre uma decisão da justiça que, de toda forma, beneficia as empresas do transporte público. Porque há uma contrapartida de municípios, há uma contrapartida, Silvio, que é contrapartida de dinheiro, gente. O Estado e municípios precisam injetar dinheiro no transporte público. Isso foi um programa emergencial por conta da pandemia. Já já a gente vai trazer, vai abordar essa decisão da justiça que saiu agora no meiozinho da tarde para vocês. Ou seja, se não fizer a fiscalização, ainda assim, com dinheiro no bucho dessas empresas, essas empresas não vão reagir com respeito ao passageiro. E eu não estou errada, né, Fred Silveira? Tu sabe que eu estou falando a verdade. Exatamente, Silvio, não está, né? Agora mesmo você falou dessa novidade que saiu, que a gente vai comentar, claro, na outra ocasião. Mas a verdade é essa, não há fiscalização. Nós rodamos praticamente em todo o terminal de lá para cá. Nós já passamos em outros terminais também, onde não presenciamos, repito, a nossa equipe não presenciou nenhuma fiscalização para o cumprimento desse decreto. Ou seja, todos os passageiros, nesse novo decreto, teriam que, então, andar sentado nesses ônibus e não é o que está acontecendo. Ao contrário disso, nós presenciamos vários ônibus descarregando passageiros aqui, lotados, pessoas em pé, amarrotadas, pessoal, todo mundo ali, na verdade, um grudado no outro, sem obedecer absolutamente nada do decreto, que é o distanciamento social. E essa fiscalização, repito, aqui no terminal da Praça A, não há fiscalização. Silvio. Silvio. Silvio.